Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para si, para si, também para si, bom dia também para o Beto Lemos, vamos soltar a vinheta. Então vamos, vamos não é com esta, é mais com esta aqui, esta é que é a trilha para o nosso amigo Beto Lemos, o Beto Lemos que já está aí, não sei se está em Goiás, mas está em Mineiros, não é, pronto, ele vai já esclarecer isto tudo nesta questão de matemática, que eu não fui muito bom ao português, mas pronto, ele vai falar já sobre onde é que está, onde é que deixa de estar, vamos só tirar aqui uma coisa da frente do Beto Lemos e então, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rui Cardoso, bom dia, Portugal, bom dia, Brasil. Então, como está meu caro amigo e senhor Beto Lemos, não está em Jataí? Não estou, cara, não estou, estou em Mineiros, Goiás, a 110 quilômetros de Jataí, uma cidade mais próxima da fronteira do Mato Grosso, excelente lugar, viu? Essa é Mato Grosso, não é? É Mato Grosso, tarapo. Começou, né? O que você me chamou, o que você me chamou? Cara, não, Brasil, Brasil é um país de duplo sentido, cara. Aqui nós temos o pirarucu, nós temos o pacu, nós temos o... Cara, é uma desgraça isso aqui. Eu vi um negocinho ontem, 90% das palavras que a gente tem dos lugares e das comidas, aqui tem um no meio. Ou no início ou no fim, batei. Pronto, está bem, está explicado. Olha, uma salvação muito especial aqui para o Wilmo, Krohman Hauer, que está a estudar patrimônio público. Já está mandando aqui no WhatsApp, está mandando bom dia já para mim também aqui, ó. Obrigado, Krohman. Um abraço, Krohman Hauer, grande galchão. Olha, hoje dá para ver no WhatsApp, dá para ver no Facebook e dá para ver no Instagram, não é? Hoje, né? Porque na passada... foi nesta semana já. Foram seis horas, seis, sete horas de blackout. Uma eternidade, Rui, que mané, seis horas. Aqui não durou 60 dias, 60 noites. Tem gente que teve aqui um comediante português que escreveu no Facebook que descobriu que tem em casa a filha mais velha que já está no sexto ano de idade. Um colega nosso de Cabo Verde, da Rádio Moraveza, disse que... Não, o Rui desse lado é o seguinte, aí o cara descobre que tem criança nova em casa com mais de cinco anos e a criança é moreria e ele é branco, de olho azul, que nem a filha mora. Aí é que mora o perigo, né? Um colega nosso, o Nuno, da Rádio Moraveza de Cabo Verde... Já ouvi, já ouvi. Diz que... como é que é? Que chegou lá uma criança à casa e que... e que falou só com ele muito, mas ele gosta de falar com crianças desconhecidas e não sei. Era o filho dele. Cara, foi incrível, né, Rui? Foi incrível. Uma coisa que realmente ele modificou, modificou, bagunçou literalmente a vida de muita gente, né? Além do bolso lá do menino lá, o dono do Facebook lá, né? Sim, pois é, o Zuckerberg também... 7 bilhões na cola para deixar de ser fresco. Ele puxou aquele fio lá, ele tropeçou naquele fio, tenho certeza. Pois, se calhar foi, quem sabe, não é? Mas olha, é assim, e quem sofreu mais na pele ainda foi, sem dúvida, as operadoras de telecomunicações. Porque toda a gente pensava que eram problemas da operadora. Exatamente, exatamente. Não, e teve muita gente que trabalha, né, Rui, utiliza o WhatsApp, utiliza o WhatsApp, utiliza para fazer propaganda, para fazer negócios. Teve muitas empresas que tiveram prejuízos realmente e com certeza irão buscar esses prejuízos na justiça, né, cada aqui, no mundo inteiro, né? Que é um canal de comunicação que, apesar de gratuito, como há esse vínculo dele e a permissão, e muitas das empresas pagam esse espaço, né? Ou seja, tem direito a receber esse serviço, né, da forma correta. E, literalmente, cara, foi uma bagunça. No nosso caso aqui, a gente teve uma redução muito grande das chamadas aqui na UPR Mob de Mineiros, Goiás, né? Diga-se passagem, que a gente não falou hoje, estranhamente, não falamos hoje na UPR, né? Ainda não, ainda não. Tem qualquer coisa ali na parede, ali atrás, é o que? Não, ela estava lá, mas a gente teve um evento no final de semana e livramos todo o material de propaganda para a lenda, tem que buscar coisas de lá. Eu levei agora, quando olhei para a lenda e disse, cadê meu banner? Está lá meu banner pinturado a 5 metros de altura. Eu vou ter que virar macaco hoje para pegar aquele troço lá. De novo? De novo, não. De novo não arranca dele, não, velho. Cara, o nosso prejúdio foi grande, porque grande parte das nossas corridas são repassadas entre os motoristas, utilizando o WhatsApp, um grupo de WhatsApp de corridas, né? Então, é um grupo corporativo que serve para isso, né? E a UPR, literalmente, teve uma redução de quase 20% a 30% das corridas que nós perdemos, por conta de que não conseguíamos passar a corrida de um para os outros, né? E tu ligar para o Carol, ligar para um, ligar para 30, 40, tinha 40 e tantos carros na rua, né, cara? Fica complicado, né? Sim, sem dúvida alguma, porque assim, o WhatsApp tornou-se uma ferramenta de trabalho também. Tem mais trabalho. Até porque tens dois tipos de WhatsApp. Tens aqui o particular e depois tens o business. Para o empresarial, por assim dizer. O nosso aqui é empresarial, inclusive, né? O nosso aqui é empresarial. Ou seja, ele tem um tratamento diferenciado, né? Tem um vínculo diferenciado com os nossos clientes através desse WhatsApp, né? O Wilmo Fernando diz que o Facebook seguro é igual a urnas eletrônicas do Brasil, ok? Não, pensa a polêmica que deu. A primeira postagem que teve depois daquele apagão foi assim. Se até o Zuckerberg, por toda a tecnologia, deu pau no sistema dele, imagina essa urna eletrônica aqui, né? Olha, eu não dou a polêmica de novo. Isso é coisa daquilo... Eu posso falar... Olha, mas a primeira coisa que eu fiz, e pronto, é normal, não é? Acho que é ato de consequência, foi verificar a minha ligação de internet, verificar outros sites, até no estrangeiro. Liguei à CNN, liguei a outros sites no estrangeiro, porque às vezes é só a nível de Portugal e no estrangeiro consegue. Mas pronto, estava tudo a funcionar, o streaming estava tudo a funcionar. E depois, constatei então, porque existe um site que não sei se tu conheces, como é que se chama? Down Detector? Não, não é isso não. Não é isso não. Pronto, eu vou-te passar o link, porque se chama Down Detector, e ele, portanto, vai controlando de certa maneira aquilo que se passa a nível da internet, a nível empresarial e não só. E vai mostrando lá gráficos, e depois mesmo nós, simples utilizadores, podemos mandar para lá um alerta, olha, esta rede está em baixo, esta operadora está em baixo, ou aquele serviço está em baixo. Sim. E naquele pico inicial em que as redes sociais estiveram em baixo, eu vi lá que eles tiveram contactos, cerca de 4 mil contactos, assim, num instante. Porque as pessoas foram avisando, é engraçado, sem graça nenhuma, que mais tarde, depois, quando já estava a retomar as redes sociais, eu notei também que o próprio Google, e as pessoas iam manifestando essa situação, o próprio Google também foi sofrendo algumas alterações no seu funcionamento, ou seja, para não se conseguir aceder, assim, ou sobrecarregou, ou foi sobrecarregar, ou então, ou algum bicho que andou por ali. Um colega nosso também aqui em Portugal, pôs uma fotografia de uma caixa de disjuntores de eletricidade, não é? E todos estão para cima, menos o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, portanto, aquilo é que foi o problema, foi de ter-se desligado ali os disjuntores destas redes sociais. Uma coisa que eu achei interessante, Rui, sabe o que é que eu descobri? Cara, que a gente faz ligação com isso aqui, cara, a gente liga, as pessoas atendem, rapaz, acredita? A gente fala, alô, e a pessoa responde, rapaz, do outro lado, não escreve, não. É sério, rapaz. Olha, diz aqui alguém... A gente está tudo mal acostumado, né? É, estamos muito mal acostumados com as tecnologias. Nós estamos muito dependentes delas, sejam elas tecnologias de redes sociais ou outras, tecnologias todas, não é? Telefone e isso tudo. Mas houve alguém que reiniciou o telefone umas 10 vezes, não fui eu, mas foi esse, foi nosso amigo mal. Nunca tanto na história desse país, meu telefone tocou tanto, cara. Olha, uma pessoa que trabalha muito com redes sociais e que faz atendimento online e tem a ver com as redes sociais, porque é através do message, através do WhatsApp, que ele também faz, como você referenciou, que a tua empresa também trabalha através do WhatsApp, é o auxílio do software de automação de rádio, do AVA. E o que acontece é que, durante aquelas horas, ele esteve sossegado, até estranhou porque não teve telefone, mas depois, não era? Só não tomar o chimarrão porque não está acostumado, né? Senão está lá. Mas foi assim, pronto, quer queiramos, quer não, elas fazem parte da nossa vida. É verdade, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas as tecnologias, deixando parte de serem redes sociais, como eu referi há pouco ou não, não é? Elas, as tecnologias, fazem parte. Então, foi que eu me referi, Rui. Rui, sou uma pessoa boa, Rui, sou uma pessoa séria, Rui. Olha, quem também faz parte... Olha a luz atrás de mim, olha o ar angelical. Só falta a auréola. Olha, Beto, quem faz parte da tua vida também é a senhora dona tua mulher. Como assim? O que ela está contando, Rui? O quê? Quem quer te falar? Ela te ligou? Pois, ela mandou mensagem. Mandou mensagem. Mandou mensagem. Cara, tu não sabe a encrenca que eu caí na quarta-feira passada. Você está distante dela, não fala para ela, não liga nenhuma para ela. Bom dia! Recorda-me só o nome dela, que agora estou a falhar. Lívia. Olívia? Lívia. Lívia, Lívia. Lívia, bom dia, tudo bom aqui de Portugal. Beijinho e abraço, com todo o respeito aí. Ela está te ouvindo, animal. Eu sei que ela está ouvindo. Por isso mesmo é que eu estou falando, não é? Lívia, tudo de bom. Tenha paciência com este velho esquecido. Já está com problemas de memória. Eu estou tentando ir para casa hoje para botar o salsão de tindia. Tu está me ferrando, Rui. É, depois você conta como é que... A coisa já está ruim lá em casa. Olha, há aqui um fado da saudosa Hermínia Silva. Estou ficado desfocado. Um fado da saudosa Hermínia Silva, que é assim. Eu pus-te a mala na escada... Não, Rui, Rui. Esse cara sou eu. Não, Rui, Rui. Acabou a emissão de quarta-feira. A cara deu 2 segundos, vírgula 37 milésimos. E tu comenta de 40. Demito não tem saudade, né? Eu, opa. Tu falou do Rui, tu falou das meninas, tu falou de Portugal, tu falou do Brasil inteiro, do Raio que eu parto. Mas Demito não lembrou, não. Você tem saudade minha, não. Rapaz do céu. E eu estou ouvindo isso aí desde quarta-feira passada. Amor, eu sinto saudade de tu, amor. Todo dia da minha vida. Esse Rui é mentiroso. Tudo que ele falou para ti é mentira. Pelo amor de Deus. Não acredita dele. Olha, tchau, fui. Aquele dia que caiu a internet, eu achei que ela tinha me bloqueado. Eu não conseguia falar com ela, mandava mensagem, ela não recebia. Eu digo, essa mulher me bloqueou. Jesus. Não esquece. Eu estava até esperando vir uma mensagem. Adalberto Lemos. O que está acontecendo? Aí sim, acabou o mundo. Olha, não esquece de passar de uma florista antes de sair aí de Mineiro. Minas, óbvio. Mas não é que vocês sabem. Minas, Minas, Minas. É Goiás. Não, não, não. Bem lembrado, bem lembrado. Olha, Lívia, vai ganhar um ramo de flores graças ao Portuga, hein? E o Ilmo não para de enviar mensagens. É outra traia, cara. É outra traia. Oh, Ilmo, dá-lhe uma ajuda para o nosso amigo Beto Lemos. Senão ele vai ficar de braço ao peito e de olho negro. Olha, Ilmo. Vou morrer. Ilmo, você tenha cuidado, porque ele ainda vai pedir um quarto em sua casa, uma cama em sua casa, porque vai ser posto na rua. Não, cara. E lá em casa não tem nem casa de cachorro. Cachorro dorme no pátio lá. Tudo ferrado, velho. Vai dormir debaixo do IP. Beto, por Gideon, porque ele trata muito bem os IPs. É verdade, é verdade. Bem lembrado, né? Pelo menos eu vou lá... Demiço do IP na casa... Não, mas essa época já está cego de novo. Já está sem flor. Ferrou. Já está com o Mochidiano, já está seco. Já está seco. Isto hoje está bagunçado demais. Não, hoje está horrível. Rui, vai te catar. Eu, tadinho do Portugaqui, depois do Luciano Atlântico todo, cegadinho. A tia Azulha, acho que foi a Sueli que colocou, a minha sogra. A tia Azulha, a minha madre, a Sueli e a minha sogra. Mas estava engraçado, né? Eu não se entendi aquele engraçado dela. Ela estava cheia de aspas, aquele engraçado dela, de quarta-feira passada. Eu fiquei olhando e digo... É, estava, estava, estava engraçado. Mas você, entretanto, já foi a casa desde quarta-feira passada. Eu fui... Eu não. Eu fui quarta-feira de tarde e voltei na quinta-feira para cá. Eu estou aqui desde quinta-feira, Luizinho. E não teve com a Lívia? Não teve com a sua mulher? Ui, a coisa está preta mesmo. Ok. Olha, voltando às redes sociais... Voltando às redes sociais. Diz o Fernando, que diz que há 30 anos atrás, um padre falou que no futuro nós teríamos um chip que estaríamos sujeitos à maioria de nossos atos. Todos duvidaram. E está aí, pois é. De certa maneira, nós estamos um bocado dependentes de tudo o que é digital. E pronto, acontecem estas encrencas. Olha, como é que está o tempo aí? Isso, na verdade, se tu pegar assim... Eu não sei se... Fé também das teorias da conspiração. Mas tem muita coisa que acontece hoje que é a televisão. Os filmes, né? Os filmes, a ficção científica, aspas, né? Lá atrás já... Está muito próximo da realidade. Colocou isso. E tem tanta coisa acontecendo hoje que a gente pensa assim... Pô, mas acho que eu já vi esse filme. E realmente já vi esse filme, né? Isso é uma realidade. A gente sabe hoje, a gente sabe hoje que... Pelo menos é o meu ponto de vista particular. A gente não pode ser os únicos que estão nesse mundo, né, cara? A gente não pode ser os únicos que estão nesse universo. Essa única forma de vida, não é? E alguma coisa maior aqui, rodando aqui na volta aqui. Sabe lá o que que seja, né? E realmente parece que são premonições. Parece que são situações em que... A gente sabe que vai acontecer. A gente já ouviu falar que vai acontecer. E quando acontece, dá nisso. E isso, Rui, isso é uma coisa que... Veja bem. Por seis horas, como tu falou, né? Causou esse caos. Agora, imagina se isso se perpetuasse por alguma razão. Sim, sim. E a gente tem... Se fosse um dia ou dois dias... Não, não. Estou falando assim... Ah! Água eterna. Não é um espaço grande, assim. Cara, imagina o que iria acontecer, não é? Se hoje a gente perdesse esse contato, se a gente perdesse essa ligação com as pessoas. Falando pessoal e profissionalmente, né, Rui? E a gente se preparou para mudar com a tecnologia e, de repente, a gente pode ter que se preparar para viver sem essa tecnologia lá na frente, não é? Eu ainda vinha pensando no caminho agora, apesar de a gente não ter falado a respeito disso antes, anteriormente, né? Mas eu vinha pensando assim, cara, sem brincadeira, o tanto que mudou para o rádio, não é? A emissão via internet. Eu estava ouvindo no meu celular, talvez no meu rádio, eu estou ouvindo duas, três rádios ao mesmo tempo, eu posso estar tocando para uma, tocando para a outra, eu posso te ouvir aí em Portugal, posso ouvir um rádio da China, posso ouvir uma rádio lá de Bagé, do Rio Grande do Sul. Um abraço, Bagé! Então, a gente está o tempo inteiro interligado com várias partes do mundo. E se isso aí cair, Rui, o que vai ser de nós, da nossa atual situação? Da nossa ligação. Além do mais que cair às redes sociais, como é que a gente vai intercomunicar aqui no programa? Não pode ser? Exatamente, né? O Zucco, toma lá cuidado com isso. Eu acho, né, cara? Eu acho que ele perdeu, foi pouco dinheiro, 7 milhões de dólares para ele foi muito pouco, tinha perdido mais sapato para ele ter mais atenção com os disjuntores lá. Mas você já viu, é assim, para o comum dos utilizadores, foi só uma rede social que esteve parada durante 6 horas, e mesmo assim, criou dores de cabeça, gente que acreditou que o fim do mundo já estava a chegar, e lá, como tu falaste, blá, 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 blá. Aqui era o golpe que tinha aqui, não é o golpe, é o golpe, é o golpe. E também juntaram isso àquela funcionária, ex-funcionária do Facebook, que falou sobre a utilização dos dados do Facebook, mas pronto. E agora é assim, isto vai muito mais além das redes sociais, que você falou aí muito bem, da Bolsa, já falou 7 milhões de prejuízo, e, portanto, com ele foram vários acionistas do Facebook, que também tiveram uma quebra nas ações, não é? Portanto, não foi só ele. É toda uma economia que está em redor de uma empresa como esta, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que faz parte do mesmo núcleo, não é? Mas o Facebook é a cabeça de lista, certamente, em termos de cotação da Bolsa. Mas, portanto, não foi só o Azul, que foram os outros acionistas que também levaram um abandono. E tu viu que por trás disso saiu uma denúncia de uma ex-funcionária. Tu viu isso que aconteceu lá? Tu viu a informação que ela passou, cara, que os caras não estão nem para a segurança, eles estão aí só para o dólar. Isso é sempre aquele mistério que está por saber, não é? Não só no Facebook, não só no Insta, como noutros superpoderes a nível da informática, a nível da internet, como o Google e outros, não é? Porque a gente sabe lá o que é que eles dizem, que é assim, 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 assim. Ok. O Wilmo diz mais uma coisa. O Wilmo tirou mesmo uma folhinha dos estudos. Quando imaginava que eu via, terias um programa como esse em tempos passados. Pois, é a tecnologia que nos permite. Sem dúvida alguma. É isso. Não, Gauchão, um dia tu tem que vir ficar com nós aqui. Ficar os três aqui batendo papo, Gauchão. Cara, esse Gauchão fala pelos cotovelos. Eu não posso contar. A do Raus eu não posso contar dele não, cara. Eu vou ter que te contar em off, Rui. Tá, vai. Um dia destes nós convidamos o Wilmo. Não, esse é um testemunho a minha num processo, Rui. E pensa no Raus que foi útil. Não, um dia destes nós vamos convidar o Wilmo. Depois também vamos convidar o Daniel Vieira aqui de Portugal para entrar conosco. Ótimo, ótimo, ótimo. Visto que o nosso amigo Gideon não acorda cedo nunca, portanto... Não, tem jeito. Eu já cansei de convidar ele, de verdade. Já desisti dele, já. Ele continua a participar zelosamente e todas as semanas manda uma rúbrica para o programa legendado em português. Isso é. Todas as semanas ele manda aquela MPB vista por Gideon Rosa e que é muito boa aquela rúbrica que ele faz, sem dúvida alguma. E já vai em cento e poucas, cento e douze semanas ou cento e treze semanas que ele participa. Portanto, é bastante tempo já. Cara, ele é um baita no profissional, cara. Ele é um baita no profissional. Ele é um ótimo profissional. Está ouvindo? Mas pronto, também tem outros a fazer, como é lógico. Do que nos aturar. Olha, vamos fazer as despedidas para eu poder... Já passei até aqui um bloco comerciais. Vou ter que... E aí, nós já estamos pichando. De novo, vinte e quatro minutos já que é que nós estamos online aqui, não é? É, mas nós somos assim. Nós entretemos. Depois também temos aqui a colaboração do Elmo Fernando Kromenhauer. Eu sei lá, é o celular, não é? É, corrida. Ô, oi. Oi. Já entrou comercial aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o outro. Vou botar com calma. Eu entro com calma. Pensei que já estava no comercial. Um grande abraço para a Cássia e para o Zé Augusto, lá em Mucuri, na Bahia. Também estamos curtindo. Um abraço para eu. Os outros sogros que estão lá. Suelinha, minha sogra do coração. A melhor sogra que eu já tive foi ela, cara. Ela é muito doida. Amor, pelo amor de Deus, eu estou com saudade tua, tá? Perdoa eu, por favor. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Estou aqui pedindo. Não vou nem comentar. Não vou comentar. Eu vou colher no caminho. Tem uma plantação de girassol aqui. Traz a coisa mais bonita. Você que é planta nova. Né? Girassol é lindo. É pior, né? Rui, bom demais estar contigo novamente, tá? Hoje nós tivemos que improvisar de novo. Eu preparei todo o meu estúdio ali na frente, ali, tudo, câmera, tal, pá. Cheguei aqui com meia fase só da energia. Estou na bateria do notebook aqui hoje. Aqui para poder... Então, antes que... O notebook daqui a bocadinho já não tem bateria. Olha, tudo bom. Estou só cuidando. Estou falando contigo que estou cuidando aqui. Estou falando contigo que estou cuidando aqui. Meu Deus, não vai acabar essa porcaria. Um abraço para todos aqueles que nos estão a ouvir aí no Brasil, desse lado do Atlântico e desse lado do Atlântico também, e pelo mundo fora. Um abraço para todos aqueles que nos escutem, para que participaram também aqui no nosso chat. É o Wilmo Fernando que nos vem dar aqui também. Um abraço, Lilo. E para todos os outros que estão. Lívia! Olha, tem paciência com ele. É aquilo que o velho está lutando pela vida. Está aí fora, lutando pela vida. Empreendedor. Está jogando nos negócios para levar uma vida melhor. Essas coisas. Estou dizendo para comprar pelas para você. Eu tenho um face da Rita. É isso que eu vou te falar. Olha, acho que a ligação está com dificuldades. Dificuldades. Problemas de ligação, problemas tecnológicos, acho que eu. Um abraço, Lilo. Um abraço. Tchau. Vou soltar a vinheta. Até para a semana. Essa é claro. Se eu disse, está dito, o Beto Lemos que ainda está online, mas agora é o tempo de comerciais. Tchau, tchau. Obrigado.